O Zooparque de Itatiba, no interior paulista, recebeu um tamanduá adulto vindo de um resgate feito pelo Ibama no Piauí. Trata-se da menor espécie de tamanduá que existe. E o que torna tudo mais especial é que o animal é o único mantido sob cuidados humanos no mundo. Batizado de Ioiô, o macho adulto de Tamanduai foi resgatado e cuidado por profissionais do Instituto Tamanduá no Piauí, antes de ser enviado para o Zooparque de Itatiba. Menor espécie de tamanduá que existe, o animal cabe na palma da mão. E o indivíduo adulto não chega a pesar mais do que 400 gramas. Quando resgatado, Ioiô estava debilitado. Acredita-se que ele tenha sido retirado da natureza sem os devidos cuidados. A equipe que cuidou dele entendeu que por ser acostumado com a presença humana, o comportamento não era ideal para que ele tivesse vida livre. Por isso, foi encaminhado para o Zooparque de Itatiba. Ioiô ganhou um recinto na área de maternidade do zoológico, onde os visitantes poderão visitá-lo e aprender um pouco sobre essa espécie pouco conhecida. E aí Ioiô ganhou um recinto na área de maternidade do zoológico, onde os visitantes poderão visitá-lo e aprender um recinto na área de maternidade do zoológico. Ioiô ganhou um recinto na área de maternidade do zoológico.